Vá, Vá! Por favor, não lide de amor Fica junto aqui comigo que me amamos Depois que eu chego, tem sabor que me atrai A sua roupa é doce e viste, vai embora, vai lá Fica, amor, por favor, não lide de amor Fica junto aqui comigo que me amamos Depois que eu chego, tem sabor que me atrai Só não lide de amor, tem sabor que me atrai Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vem dançar, só tu dois Vou demais, nem vou, nem vou, nem vou, nem vou Me amou, me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou, me amou Só não lide de amor, tem sabor que me atrai Mas não lide de amor, tem sabor que me atrai Cobre mais quando tem calor com tudo O amor, em mim, ó E peraça e abraça vete e ver Toda lá foi memória, com te lembre, vai embora, vai aí Fica, amor, pica, fica As mulheres são a coisa mais bonita deste mundo Mas quando elas querem a balada Nós temos de dizer assim ao ouvido Fica, amor, fica! Fica, amor, por favor, meu amigo, já vou Fica junto aqui comigo e me amado Pois meu cheiro, meu sabor, me atrasa Tornava no pano, ó, que me enche para embora Fica, amor, por favor, meu amigo, já vou Fica junto aqui comigo e me amado Pois meu cheiro, meu sabor, me atrasa Tornava no pano, ó, que me enche para embora Pois meu cheiro, meu sabor, me atrasa Tornava no pano, ó, que me enche para embora Fica junto aqui comigo e me amado E pegar, me abraçar, me encher de ver Tornava no pano, ó, que me enche para embora Pois meu cheiro, meu amor, por favor, me encher de ver Tornava no pano, ó, que me enche para embora Fica, fica Fica, amor, fica, não vai embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Tornava no pano, ó, que me enche para embora Vá, meus amigos, que quando quer dizer veneno pra mim, não vai ver, entende a tua chantela. Vá, se você é, não te perdoarás. Hoje eu vou na sua casa, me esperem no portão, coração de salmão, um mundão de solidão. Juro que ia me pedir, falta você perdoar. Se não aguenta essa saudade, se esse amor vai me matar. Vá, seu passarinho do que voa, se querendo voltar pra mim. Se na escuridão da noite, se é bem longe os seus carinhos. Se eu já procurei a mim, eu já procurei a mim, eu já procurei a sua outra pessoa. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Vá, seu passarinho do que voa, se você é, não me perdoar. Você pode revirrar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de contar a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar de medo Uma cena louca, um filme de dor Sinto que também está sofrendo Há mesmo a saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido E você já não lhe ama, eu duvido Lutador dessa cama, eu duvido Subindo os sonhos, não chama por mim Acredito, minha paixão não odeio Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda alegria de amor É assim, eu duvido E você já não lhe ama, eu duvido Lutador dessa cama, eu duvido E você já não lhe ama, eu duvido E você já não lhe ama, eu duvido Acredito, minha paixão não odeio Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda alegria de amor E você já não lhe ama, eu duvido Obrigado Obrigado Bye Bye